Música Senhoras e deputadas, senhores deputados, muito bom dia. A coro regimental. E, havendo coro regimental, dou por aberta a reunião da Comissão de Finanças e Tributação da terceira legislatura da décima nona, do terceiro ano dessa legislatura, décima nona legislatura. Desculpe, deputado, Luciano. E é a nossa primeira reunião da Comissão de Finanças e Tributação do ano de 2021. É a terceira sessão legislativa da décima nona legislatura. Então, há coro regimental. Senhoras e deputados, recebemos do secretário Paulo Eli o ofício solicitando que seja realizada a audiência pública para cumprimento do disposto no artigo 8º, para a 4ª Lei de Responsabilidade do Estado de Fiscal. Nós vamos marcar a data oportunamente. Também recebemos, no dia 4 de fevereiro, também do secretário Paulo Eli, o ofício 086.2001, que encaminha às suas excelências, membros da Comissão de Finanças, o relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2020 e o relatório da gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2020 do Estado de Santa Catarina, para fins de observância das competências dispostas no artigo 122 para o primeiro inciso segundo da Constituição do Estado. Se os deputados, se as deputadas e os deputados tiverem interesse, eu peço assessoria que disponibilize para as suas excelências. Pode ser em meio magnético. Vamos à pauta. Vamos começar com a deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência, com a palavra, deputada. Quero cumprimentá-lo, presidente, e cumprimentar todos os deputados e deputadas desta comissão, cumprimentar a todos que nos acompanham também pela TVA ou Agência L. Em minhas mãos, o projeto de lei 00034 de 2020, de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso, que altera a lei nº 17.819 de 2019, que institui o Fundo Estadual de Assistência Social, FES, Santa Catarina, e estabelece outras providências. Eu quero apenas mencionar aqui o meu relatório aos colegas deputados e deputadas, que essa matéria foi lida na sessão do dia 5 de fevereiro do ano passado, foi remetida para a Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado por unanimidade em dezembro do ano passado. Em seguida, a proposta foi então encaminhada a esta comissão e eu fiz uma breve análise comparando o que se modificaria com esse projeto de lei. Nós teríamos uma alteração no artigo 8º, acrescentando no artigo 8º o parágrafo 2º, que trata do repasse de recursos aos municípios, ficaria com a seguinte redação. Para fins de repasse que trata o parágrafo anterior, o Estado deverá observar os seguintes critérios. Primeiro, o volume de recursos já recebidos pela União para programas cuja natureza e a finalidade sejam análogas e a linha B, atender prioritariamente aos municípios com menor IDH. Aparentemente, eu acho interessante, no entanto, eu fiquei muito em dúvida com relação, deputada Marlene, deputado Silvio e demais colegas, com relação aos critérios técnicos que já têm orientação do próprio Ministério do Desenvolvimento Social e dos conselhos e dos fóruns da assistência. Então, para que eu tenha um voto mais seguro, eu estou solicitando o diligenciamento desse projeto ao Conselho Estadual da Assistência Social de Santa Catarina e à Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM, para que os municípios também possam se posicionar com relação a essa alteração. É esse o meu voto, presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados. A deputada Luciana Caminatti emite relatório e voto, que é pelo diligenciamento ao projeto de lei 003.4-2020, de autoria do eminente deputado de centro de caro preso em discussão. Não havendo quem quer discutir em votação, senhores deputados, concorda, permanece como se encontro aprovado. A senhora, você continua com a palavra. Projeto de lei 02969-2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que assegura a presença de acompanhante em internação hospitalar de pessoa com deficiência acometida de covid-19, incluída a portadora de transtorno do espectro autista nas redes públicas e ou privada de saúde do estado de Santa Catarina. Da mesma forma, então, ele foi lido no dia 9 de setembro do ano passado e foi remetido à CCJ, onde foi aprovado por unanimidade, em 6 de outubro de 2020. Em seguida, a proposta foi encaminhada à Comissão de Finanças, onde coube a mim a relatoria. Antes de fazer o relatório nesta comissão, apresentei o requerimento de diligenciamento para a Secretaria de Estado da Saúde e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para que se manifestassem sobre a matéria, assim como tenho como prática fazer o diligenciamento quando há alguma dúvida ou contradição ou necessidade de aprofundamento. Esse requerimento foi aprovado na comissão, por unanimidade, em 2 de dezembro do ano passado. A Secretaria de Estado da Saúde, respondendo, se manifestou por meio de um parecer técnico 0320 e também pelo parecer 012 da COJUR, da Secretaria de Estado da Saúde. Os dois pareceres no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde são favoráveis ao projeto de lei. O parecer técnico 03 de 2020, da Coordenação Estadual de Segurança do Paciente, da Superintendência de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, é concluído da seguinte forma, abre aspas, evidencia-se a relevância de que o paciente com limitações físicas, mentais e cognitivas, incluindo os com transtorno do espectro autista, serem acompanhados durante a consulta, setores de observação e internação, por uma pessoa a qual eles possuem um vínculo afetivo, desde que seja descrito em protocolo interno do serviço de saúde, a forma de convivência entre o acompanhante e a equipe multidisciplinar, bem como os demais pacientes, a fim de manter as medidas de controle e prevenção, conforme estabelecido na nota técnica, eu não vou citar aqui todas as siglas, mas da Anvisa em abril de 2020. O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Santa Catarina, também se manifestou por meio do ofício 040 de 2020, favorável ao PL. Então, desta forma, tendo os dois pareceres favoráveis, a minha manifestação como relatora é pela aprovação do referido projeto de lei. É pela aprovação para esse derivado, deputada Luciana Carminati, ao projeto de lei 0296.9, barra 2020, em que é o autor eminente deputado Nilson Berlanda, que assegura a presença de acompanhante e internação hospitalar de pessoa com deficiência cometida de Covid-19, incluída a portadora de transtorno do espaço autista nas redes públicas e o privado de saúde do Estado de Santa Catarina, em discussão, não havendo que... Seu presidente, seu presidente. Deputado Bruno Souza, com a palavra. Presidente, eu quero... Eu acredito que o parecer da... O pedido anterior de diligência foi um pouco econômico nas entidades consultadas e nós poderíamos ampliar isso, porque eu senti muito a falta da Federação dos Hospitais de Santa Catarina se manifestar sobre isso. O mérito, eu não vou questionar a intenção, a intenção, enfim, é louvável, mas eu quero entender se existe algum aspecto que nós não estamos considerando, ainda mais atinentes aqui ao mérito dessa comissão e, por isso, eu gostaria de sugerir, e caso não seja atendido eu vou pedir vistas para fazer um parecer fazendo isso, sugerir uma diligência que, na minha opinião, faltou, que foi para a Federação dos Hospitais de Santa Catarina. Eu gostaria de ouvir os hospitais também, para ver se, enfim, para entender se nós estamos ignorando algum aspecto financeiro disso tudo, se existe algum custo que nós não estamos vendo. Acredito que era importante que nós termos isso mais detalhado. Mas não seja atendido, eu já deixo aqui o meu pedido de vistas. Deputada Luciana Caminato, quer se manifestar? Eu quero só fazer uma, passar o informe aqui. Eu não sou contrário, deputado Bruno, tudo que vem para a gente ter uma fundamentação melhor, não sou contrário. No entanto, só quero reforçar que esse requerimento foi aprovado nesta comissão com esses dois diligenciamentos, só quero informar isso. Ele foi aprovado nesta comissão solicitando os dois diligenciamentos ainda em desejo. em dezembro e foi respondido. Só fazer essa e passar esse informe. Obrigada. Mas eu acordo. Deputado Bruno, a deputada Luciana Caminato tem razão. Já foi aprovado diligenciamento nesta comissão. Ela já esclareceu. E nós perdemos a oportunidade de acrescentar outra instituição do diligenciamento. Mas mesmo assim, não entendi, deputado Bruno. Então eu peço vistas, então. Sim, vou dar a vista à vossa excelência. Com certeza, é regimental. Certo? Senhor presidente. Deputado Silvio Drevick. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas. Aproveitando a oportunidade em que o deputado Bruno pede a dirigência, e vossa excelência assim concedeu, mas eu gostaria de fazer uma observação. Quando a deputada Luciana Caminato, que foi a relatora, lê a nota técnica, e eu não sei se o projeto contemplou essas observações da nota técnica, de que o acompanhamento teria que ser por alguém com afinidade, alguém da família, com esta condição, inclusive do registro, do próprio médico ou de quem quer que fesse o pré-atendimento. Então, se estiver contemplado, ótimo. Se não tiver, era a oportunidade, aproveitando já que houve o pedido de vistas, para observar também essa nota. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Deseja falar, deputado Luciana? Não. Vossa excelência deseja a vista também, deputado Silvio? Não, deputado Marcos Vieira, já que o deputado Bruno solicitou a vista, eu posso, se não tiver contemplado, sugerir a nota, para que o deputado também observe essa nota técnica. Ok, muito obrigado. Deputado, quem solicitou a palavra? Deputada Marlene. Deputada Marlene, por gentileza. Deputado Marlene, em seguida, deputado Sargento Lima. Obrigada pela gentileza, deputado Sargento Lima. Na verdade, acho que a relevância do projeto é incontestável e acho que, além daquilo que já foi discutido aqui, seria interessante verificar que, não tenho certeza aqui, mas tive um familiar que foi internado, um idoso, e ele teve, pelo hospital, a autorização de levar uma pessoa para acompanhá-lo, porque isso já está previsto em lei. Então, é mais um embasamento para que, eu acho que, se um idoso não consegue, uma pessoa com deficiência também não. Então, acho que é mais um embasamento técnico e legal para poder aprovar o projeto. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. O projeto ali, ele faz menção direta ao Covid-19 e nenhuma outra patologia. Ele está sendo específico ali, falando exclusivamente do Covid-19. Eu entendo o pedido do deputado Bruno pelo seguinte fato, já foi publicado em nota anterior e também pelo Conselho Regional de Medicina, inclusive aqui do Estado de Santa Catarina, que o local onde existe a maior probabilidade de você contrair o Covid-19 é dentro de um hospital. Se você olhar o ranking dos locais onde é mais fácil você contrair o Covid-19, eu entendo o pedido dele até porque gera custo, sim. Um doente do Covid, ele tem o seu, ele custa ao Estado, uma pessoa ali dentro. Eu também acredito na boa vontade, na boa intenção do projeto, é muito importante isso ali. Para quem conhece pessoas que convivem com quem tem o aspecto autista, isso é importante, ele está sendo acompanhado por alguém que é conhecido, por alguém que lhe é familiar, principalmente. O trato fica muito difícil dependendo da severidade do grau do autismo do paciente, porém, ele realmente oneroso, um doente de Covid dentro de um hospital. Então, olhando por esse lado aí, eu não vou pedir vistas do projeto, mas entendo a preocupação dele, e realmente quem tem que emitir opinião mesmo sobre isso é o hospital, uma vez que já é comprovado que o local onde você tem a maior probabilidade de se contaminar é dentro de um hospital onde a carga viral é muito maior. Seria isso, senhor presidente. Senhor deputado, disto em gabinete do projeto de lei 0296.9 barra 2020 para o deputado Bruno Souza. Terminada a pauta da deputada Luciana Carminati, eu passo a palavra ao eminente deputado Bruno Souza. Presidente, eu tenho em minhas mãos o PL 239.0 de 2020, o autor é o deputado Felipe Estevam, a qual eu passo agora também a relatoria do projeto. Vossa Excelência, pediu vista. O relator foi o deputado Márcio Machado. Isso, isso mesmo. O deputado Márcio Machado emitiu o relatório e o voto, que é pela aprovação da emenda, na forma da emenda substitutiva global de folhas 9 e 10, que consta do presente projeto de lei. Mas Vossa Excelência vai fazer então o voto vista. Pois não. Exatamente. Bom, para que os deputados possam acompanhar esse projeto, ele dispõe sobre a obrigatoriedade de o responsável técnico por instituição de longa permanência para idosos possuir formação em nível superior na área da saúde. Ou seja, ele quer que o responsável técnico da instituição seja alguém com formação superior na área. Eu faço... O que eu senti falta aqui foi justamente esse projeto consulte também as entidades do setor. Quem está lá na ponta, diretamente envolvido com a situação, envolvido com essas instituições. Então, para isso, meu voto, eu faço apenas... Meu voto não é nem pela rejeição e nem pela aprovação. Eu estou apenas aqui fazendo um voto vista pedindo para que quem está na ponta, quem lida com essa matéria possa ser consultado. Então, eu faço uma diligência para a Secraso, SC, a FSDL, o Conselho Estadual do Idoso, a Secretaria do Estado da Fazenda e a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, para que possam nos dar um maior embasamento sobre esse projeto. Acredito que, como já foi dito antes, aqui nessa mesma comissão, não faz mal nenhum nós consultarmos outras pessoas para tomarmos também os nossos posicionamentos. Então, outras entidades e outros conhecimentos podem nos ajudar a construir um voto com mais precisão. Senhoras e deputadas, senhores deputados, o relator da matéria, no ano de 2020, foi o eminente deputado Márcio Machado e, sua excelência, emitiu o seu relatório de voto, que foi pela aprovação na forma da emenda substitutiva global. O deputado Márcio Machado não faz mais parte desta comissão. Eu, pelo menos, tenho por costume, o regimento interno é omisso, eu tenho por costume que, quando um deputado emite um relatório de voto, seja pela rejeição ou seja pela aprovação, e ele é apreciado no ano seguinte, mesmo fazendo parte, prevalece ainda o relatório de voto do deputado, relator da época. Como ele não faz mais parte e agora o deputado Bruno Souza emitiu um voto visto, eu não tenho como consultar o relator da matéria, porque não faz mais parte. Então, eu vou tomar a seguinte decisão, eu vou redistribuir o projeto de lei e indico a deputada Luciana Carminati para ser a nova relatora do projeto de lei e, sua excelência, na semana que vem, vai informar a este colégio de deputados se concorda ou não com o diligenciamento. Concordando com o diligenciamento, fica sobrestado o parecer do deputado Márcio. Não concordando, vai prevalecer o relatório de voto do deputado Márcio Machado. Então, eu redistribuo o presente projeto de lei para a deputada Luciana Carminati e, na semana que vem, a vossa excelência traz a decisão. Deputado, eu posso já me manifestar com relação a isso? Se a vossa excelência quiser se manifestar. Eu acho que tem pertinência a preocupação do deputado Bruno Souza e eu já colho o diligenciamento para que a gente possa também tratar disso adequadamente. Acho que é bem adequado. Havendo a concordância por parte da relatora do presente projeto de lei, deputado Luciana Carminati, ao PL 0289.0 barra 2020, coloco em votação o voto visto do deputado Bruno. Se os senhores deputados concordarem, permaneça como se encontra. Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Presidente, fiquei muito feliz por ter passado a relatoria à deputada Luciana Carminati. Gostaria de que a gente considerasse um fato também, deputado, na relatoria da senhora, que muito dessas casas, na sua grande maioria, elas nasceram a partir de projetos solidários, enfim, toda essa questão. E depende exclusivamente, muitas vezes, da caridade para sobreviver. E vem funcionando. A bem da verdade é essa, dependendo da ajuda de todos e tal, a gente entende isso, alguma delas, principalmente nos grandes centros, acabaram transformando isso em uma forma também de aferir lucro. É justo isso, que a pessoa ganhe para fazer aquilo que está fazendo. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma sobrecarga ali dentro, de você estar financeira para essas pessoas. Inclusive, elas mesmas nos procuram, e todos nós, deputados, sabemos disso. Daqui a pouco você está criando ali mais uma obrigatoriedade dessa, pode deixar muito oneroso esse trabalho e ser mais um lastro na cruz de quem carrega isso e vive de donativos, muitas vezes, para poder tocar o seu negócio. Obrigado. Senhor deputado, não havendo mais o que ele queira discutir, em votação, o parecer e o deputado Bruno, que é pelo diligenciamento da matéria do PL 0289.0-2020. Senhor deputado, concordo com a permanência como se encontra aprovado. Deputado Sargento Lima, a vossa excelência com a palavra. Senhor deputado, senhor deputado. E, como votem, o que fazem os seus deputados. Tenho que minhas mãos o projeto de lei 091.2019, de autoria do deputado Felipe Estevam, que trata-se de projeto de lei, de iniciativa do deputado Felipe Estevam, qual proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos no Estado de Santa Catarina de débitos pendentes ou quaisquer outros encargos relacionados a contratos anteriores. Da análise dos autos, como relato, constato-se que a partir da diligência realizada e foram feitas diligências no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação, a Companhia Catarinense de Água e Saneamento, CASAM, a Celesc Distribuições SA, a Agência de Regulamentação de Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina, a Aresc, posicionaram-se contrárias à continuidade da tramitação do presente projeto de lei, em face à sua inconstitucionalidade. Por sua vez, a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável manifestou-se no mérito favorável à proposição, salientando, todavia, o vício explícito de inconstitucionalidade ou ilegalidade da proposição. Há ainda inúmeras decisões judiciais e vários tribunais, pátrios, os quais já sacramentaram que os débitos oriundos dos serviços prestados por concessionários de serviços públicos não se vinculam à propriedade do imóvel, mas ao sujeito que contratou o serviço. Cabe aqui também destacar, ainda que a situação já está devidamente regulamentada por legislação federal e por resoluções das agências reguladoras federais e no Estado pela Agência de Regulamentação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a já citada Aresc. Tornando-se o presente projeto de lei, no meu entendimento, obsoleto e desnecessário, frente a todas as normas exigências no âmbito federal e estadual. Além do mais, já está consolidado no entendimento do STF que a competência suplementar dos Estados Federados para legislar sobre o direito do consumidor não alcança a disciplina da relação jurídica entre concessionárias, usuários de serviços, sendo de competência privativa da União. Dessa forma, tal juiz irá motivar demandas judiciais de ação direta de inconstitucionalidade, caso a proposição em tela seja aprovada, o que consequentemente irá gerar custos para o Estado de Santa Catarina. Isso exposto nos termos do artigo 73 e considerando as manifestações trazidas pelos órgãos diligenciados, acostadas aos altos do âmbito deste colegiado, a inconstitucionalidade apontada e as respectivas manifestações da Selesc, da Casam, da Aresc e outros motivos acima expostos, voto pela rejeição do projeto de lei. O que me preocupa é que são dessa forma, se forem ajuizadas ações, todos irão usar desse objeto para poder recorrer e não vão lograr êxito nas suas ações judiciais, porque ele vai ser alegado constitucional e isso sim vai gerar custo ao Estado, porque a gente acabou acionando o judiciário e colocando mais um contraponto ali para ser utilizado. E fala assim, olha, esse objeto ele não trabalha em consonância com a Constituição e todo esse trâmite acaba gerando custo ao Estado, porque existe a hora a hora, a hora trabalhada, enfim, os custos processuais gerarão positivamente. Então, o meu voto é pela rejeição ao projeto de lei 491 de 2019, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, o deputado Sargento Lima emite um relatório e voto ao projeto de lei de autoria do deputado Filipe Estevam, que é o de número 0491.0 barra 2019, que proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos no Estado de Santa Catarina de débitos pendentes ou quaisquer outros encargos relacionados a contratos anteriores. Quero aqui me dirigir ao eminente deputado Sargento Lima, que o parecer de vossa excelência trata da constitucionalidade ou não do presidente do projeto de lei. No meu entendimento, senhor deputado, nós estamos usurpando competência da Comissão de Constituição e Justiça, que por lá já tramitou, e o relator eminente deputado João Amin, ele trata exatamente dessa questão. Ele é pela aprovação, e ainda ao final do seu parecer, ele lhe diz, reservada a análise dos aspectos financeiros e orçamentários da Comissão de Finanças e Tributação. Então, nós temos que realmente tratarmos aqui da questão de merda da Comissão de Finanças e Tributação. Eu vou me permitir pedir vistas do presente projeto de lei, mas quem pediu a palavra? Eu mesmo. Pois não, deputado Sargento Lima. Isso foi em reunião passada, eu acho que tenho absoluta certeza, se você se recorda, a gente pediu para que ele voltasse à Comissão de Finanças e foi decidido que não, que não deveria, aliás, a Comissão de Constituição e Justiça, e foi decidido aqui pelo voto que ele não voltaria para a Comissão de Constituição e Justiça. E se cria óbvio, se sim, cria, porque a gente está criando uma ferramenta jurídica ineficaz. Simplesmente isso. E isso lá na frente, o sujeito que alugou a casa dele vai falar assim, eu não vou pagar a conta, ele vai ajuizar a questão, usar a lei como fundamento, e óbvio, foi movimentado todo o judiciário, ele vai lá e pede lá para a Justiça gratuita, enfim, isso, e nós vamos estar gastando com isso. Na verdade, eu não estou analisando aqui jamais o mérito da constitucionalidade, de verdade, eu estou analisando que sim, causa gastos ao Estado, claro que causa, a gente está criando aqui uma, colocando uma pedra no sapato de quem vai julgar isso, e vai se basear em uma lei que é inconstitucional, óbvio, a outra parte ela vai alegar a inconstitucionalidade, pronto, mas nesse meio tempo já se houve custos ao Estado, simples. Senhor deputado, após a manifestação do deputado Sargento Lima, eu confirmo o Vistas ao gabinete do deputado Marcos Vieira, mas algum senhor deputado deseja visto ou falar? Não, eu só... Eu, senhor deputado, deputada Ana deseja visto. Deputada Bruno e depois deputada Ana Campagnolo. Não, eu só quero corroborar com a tese do deputado Sargento Lima, porque o Brasil, nós temos o segundo judiciário mais caro do mundo per capita, somos a segunda força litigante do planeta, somos o segundo país onde existem mais números de litígios acontecendo neste momento, e com certeza um projeto desse que é flagrantemente inconstitucional, ele com certeza vai trazer custos para o Estado, tanto na sua parte de defesa como nas próprias custas processuais. Na minha opinião, nós estamos aqui aumentando as custas de um braço do Estado, que é o poder judiciário, que é pago pelo pagador de impostos iguais. E a missão dessa comissão é justamente defender o pagador de impostos e tentar trazer um pouco de razoabilidade no nosso forçamento público. Eu deixo aqui um outro questionamento, deputado. Eu também vejo aqui que nós estamos aqui ferindo o nosso federalismo, porque nós estamos aqui dizendo que nós estamos entrando no meio de uma relação contratual entre uma concessionária e um município, entre uma concessionária e a federação. Nós, como Estado-membro, e já existe bastante jurisprudência nesse aspecto, nós não podemos interferir em uma relação contratual entre federação e concessionária e consumidor, entre município e concessionária. Nós, como Estado, estamos dizendo que estamos entrando no meio de um contrato feito entre um município e uma concessionária. Isso me parece algo bem grave. Enfim, queria apenas contribuir com a equipe dos outros pontos. Muito obrigado. Deputada Ana Campagnolo, por gentileza. Sr. Presidente, enquanto o senhor estiver com vistas, eu gostaria de ter mais tempo para analisar o projeto também. Quando o senhor for devolver, eu devolverei no mesmo momento. Por favor. Obrigada. Também vista a deputada Ana Campagnolo. Deputado Marcos. Presidente, por favor. Deputada Marlene Frenge. Também gostaria de pedir vistas, até porque eu estou entrando na comissão agora e gostaria de conhecer um pouco mais o projeto para poder... Também concedido vistas ao gabinete a deputada Marlene Frenge. Deputado Sra. Ginto Lima, V. Exª, continua com a palavra. Próximo, bem simples aqui, Sr. Presidente. O 207.3 de 2018, ele já se encontra em vistas com V. Exª e com a deputada Luciana Carminati. Eu já... É somente para colocar em votação ali, presidente, até essa é a situação do 207.3 de 2018, que dispõe sobre o sistema de criação de oportunidade laboral, o SICOL, para pessoas em situação de vulnerabilidade social e premente necessidade da inserção do mercado laboral. Somente pedi a V. Exª para se colocar, no meu parecer, já anteriormente emitido, em votação. Srs. Deputados, Srs. Deputados, é o projeto de lei 0207.3 de 2018, de outubro do Emendio, deputado do Centro de Casa do Preso, que dispõe sobre o sistema de criação de oportunidade laboral para pessoas em situação de vulnerabilidade social e premente necessidade de inserção no mercado laboral. O relator é o deputado Sargento Lima, e sua Excelência emitiu o seu relatório e voto, que é pela rejeição da matéria, no entanto, houve solicitação de vista à deputada Luciana Carminati e deste deputado. E ambos já efetuaram a devolução, sem manifestação, do presente projeto de lei. Vou colocar em votação o relatório e voto do deputado Sargento Lima. Em votação o relatório do deputado Sargento Lima, ao PL 0207.3, 2019, que é pela rejeição da matéria. Sr. Presidente, se algum deputado sentir necessidade, eu faço a leitura novamente, até porque nós temos deputados que não acompanharam a leitura ali dentro. Se algum tiver vontade, eu faço o voto. Seria bom. Eu gostaria, sim. Por favor. Nós temos o deputado Vicente, nós temos o deputado Amarlene, o deputado Silvio Drevich, nós temos a deputada Ana Campagnolo. Pode? Pode fazer a leitura. É pertinente à sua manifestação. PL deputado Vicente Caropres, o qual pretende obrigar que as licitações públicas, licitações públicas destinadas à contratação de serviços, como requisito da habilitação e declaração, de que a aliciante vencedora empregará na execução do serviço objeto do contrato de 2% a 6% do quadro de empregados na mão de obra imigrante e estrangeira, na condição de refugiado. O candidato ao primeiro emprego, o egresso da escola pública, ou seja, praticamente 99% da população, na faixa etária de 16 a 18 anos, bem como pessoa egressa das casas, lares e abrigos destinados ao atendimento de crianças e adolescentes, que completou a maioridade sem ter sido adotada. Do ponto de vista financeiro, no meu entendimento, a matéria possui potencial de encarecer as contratações públicas, por consequência de aumentar a despesa pública em face da dificuldade de recrutamento na hipótese de serviços especializados, o qual não é mencionado no projeto, que requerem mão de obra com formação específica. Além da habilitação jurídica para participar dos certames licitatórios, é norma geral de licitações, portanto, de competência privativa da União, conforme preconiza o artigo 2º da Constituição Federal, nos seguintes termos, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Grifo nosso. Mesmo havendo a competência suplementar dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação às normas da União, não se aplica ao caso, haja visto que a habilitação das licitações encontra-se disciplinadas no artigo 27 a 33 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos para a administração pública. Inicialmente, assevero que, na forma da regimental, a matéria desarquivada retorna à tramitação desde o estágio que se encontrava, o que equivale dizer que, no caso concreto, que ela retornou a esta comissão em razão de estar em fase de tramitação quanto ao seu arquivamento. Reconheço que a competência da União para editar normas gerais aplicáveis a todos os entes da Federação, ou seja, a União dos Estados e Distrito Federal não afasta a competência desses entes políticos para editar normas sobre procedimentos em matéria de licitação e contratos. Dentro desta esfera, próprios seus interesses regionais, desde que haja primazia e orientação conferida pela legislação federal nos termos das normas gerais. A par disso, ao meu ver, tal raciocínio acerca de competência complementar estadual não se aplica ao caso em exame, haja visto que a habilitação das licitações encontra disciplinadas no artigo 27 e 33, e também considerando o fato da mão de obra especializada, o que não faz menção em nenhum momento em relação a isso do projeto. Então, o meu voto é pela rejeição, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados, o projeto de lei, ele deu a entrar nesta casa em 2018. Eu fazia parte da Comissão de Constituição de Justiça, fui designado relator pelo senhor presidente da época, e o meu voto foi pela aprovação da matéria, tratando de constitucionalidade, juridicidade e legalidade, com a emenda modificativa anexada ao presente projeto de lei. Ele, na legislatura passada, em razão do seu término, foi arquivado, o deputado Vicente Caro Prez pediu desarquivamento e veio tramitado para essa comissão, foi designado o deputado Sargento Lima, que opta pela rejeição. Os senhores deputados que começam na Comissão de Constituição este ano têm o direito de pedir vista da matéria, porque não conhecem a matéria, não conhecem a matéria, conhecem o relator. Eu vou manter a minha posição, que é pela aprovação da matéria. Por consequência, se for votado o relatório do deputado Sargento Lima, eu vou votar contrariamente, porque entendo que é pertinente o projeto de lei. Mas eu consulto o deputado Marlene, se deseja vista em gabinete. Desejo sim. Consulto o deputado Silvio Dreves, se deseja vista em gabinete. Abdico, senhor presidente, já ouvi o relato do deputado Sargento Lima, entendi o projeto. Então, concedo vistas à deputada Marlene Frenger, por gentileza. Senhor deputado, não havendo mais matéria pautada para os senhores deputados, eu tenho aqui ainda dois projetos de lei. O primeiro deles é o PL 0165.0, barra 2020, da autoria do deputado Paulo Roberto Eixo, que dispõe sobre a garantia de acessibilidade para as pessoas surdas e com necessidades especiais relativas à deficiência auditiva por meio de interpretação simultânea em libras e legendas em todas as transmissões oficiais da administração pública direta e indireta no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei tem como relator o deputado Bruno e sua excelência emitiu o seu relatório e voto, que é pela rejeição da matéria. No entanto, houve solicitação de vistas da deputada Luciana Caminati, deputado Sargento Lima. Como nós temos também deputados que começaram este ano, eu vou pedir ao deputado Sargento Lima, deputado Luciana Caminati, que continue com vistas, mas vou encaminhar ao gabinete deputado da Marlene Flengue, deputado Silvio Drevich, para ver manifestação de suas excelências. Então, vistas ao gabinete deputado Silvio e deputado Marlene para estudar os presentes projetos de lei para manifestação posterior. Igualmente, ainda encontra-se também nesta presidência o PL 0107.0-2009 e de autoria do deputado Ivan Nats, que altera a Lei nº 17.654, de 2018, que dispõe sobre a taxa de serviços judiciais e adota outras providências para isentar do pagamento as ações de execução de honorários advocatícios. O relator da matéria foi o deputado José Milton Schaefer. E sua excelência votou pela aprovação da matéria. Também encaminhou e à vistas o deputado Marcos Vieira e o deputado Márcio Machado. O deputado Márcio Machado não faz mais parte, então ele devolveu. Continua com o visto do deputado Marcos Vieira. No entanto, vou encaminhar o presente projeto de lei ao gabinete deputado Silvio Drevick, deputada Marlele, para conhecimento da matéria e posterior manifestação. Desculpe. Os dois projetos de lei encaminhados também ao gabinete deputada Ana Campanholo. Por gentileza. Senhoras e deputados, consulto. Vossas Excelências, se tem manifestação, não havendo manifestação, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra ordinária para a quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado e um bom dia para todos.